O economista Marcelo Neri, que era ministro interino da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, foi efetivado hoje como ministro da pasta. O repórter João Pedro Neto está lá no Palácio do Planalto e traz ao vivo pra gente os detalhes. Boa noite, João Pedro. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira. Marcelo Neri vinha respondendo de forma interina desde março do ano passado pela pasta quando deixou o cargo o então ministro Moreira Franco. A Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República apoia o governo federal no planejamento de políticas públicas de longo prazo. O novo ministro deixa a presidência do Instituto de Pesquisa Econômica aplicada, o IPEA. Para o lugar dele, no Instituto, foi escolhido o mestre e doutor em Economia, Serguei Soares. E nesta segunda-feira, o ministro Marcelo Neri, inclusive, participou de uma reunião com a presidenta Dilma Rousseff e outros ministros aqui no Palácio do Planalto. O tema foi o crescimento econômico com inclusão social. Renata. Obrigada, João Pedro, pelas informações. Boa noite.